Se prepara, tá na hora de você conhecer um produto espetacular pra sua faxina e é sem sofrimento. A gente tá aqui com a Marinês da Limpe Mais que vai aplicar o produto aqui. A gente vai ver se isso funciona na prática, porque é assim ó, você aplica esse produto, espera 30 segundos, vai lá, toma um chazinho, toma água e aí você volta sem esfregar, sem suar a camisa, sem sofrer, tá bom? Você volta e vai ver o milagre que esse produto operou aí no seu piso. Fiz o cerâmico, no seu, na sua cozinha, na coifa, não é verdade? Onde mais, Marinês? Conta. Parede, gordura, cerâmica, telhado, tudo que você quiser aplicar. E é só aplicar, faz meio a meio, né Marinês? Meio a meio, produto e água e vai aplicando, espera agir bem rapidinho e olha essa diferença aqui, não precisa secar em muro e nem nada, aqui ela tá secando pra gente ter uma noção real do que acontece. Vai bem pertinho aí pra gente dar uma olhada nessa diferença. E esse, gente, é um piso externo, tá bom? Pode aplicar aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, é fim de ano que tá chegando, tá na hora de fazer a faxina e deixar a sua casa brilhando pra esperar o Papai Noel, né Marinês? Isso mesmo. Limpe mais, vai fazer um milagre aí na sua casa, na sua faxina. Vem aproveitar com a Rádio Jaraguá. Jaraguá.